E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Aqui eu falo o Ridoculto e bora com mais um vídeo de diário de RPG em Final Fantasy XIII, Lies e Lins Waiter. E galera, entramos agora na reta final das finais do jogo, porém ainda tem bastante coisa pra fazer, mas antes da gente progredir, vamos ver aqui o substituto lamentável. Era uma atriz nata, conseguia ver dentro do coração de seus clientes e dar lágrimas àqueles que precisavam delas. Durante uma vida tão longa, emoções podem desaparecer. Aqueles que esqueceram como se chora, ela oferece suas lágrimas. Clientes lembram-se da pungência de sua dor e assim lembram-se de como sentir a verdadeira alegria, mas ela diz que não precisa das lágrimas. Não, ela falou que na verdade a gente não precisa, né? Mas ela diz que não preciso, no caso a Lightning não precisa, das lágrimas. Mas suponho que tem razão, não quero sentir tristeza. A única coisa que quero sentir é o que foi arrancado de mim, ou que quer que costumava preencher o buraco da minha alma. Carai, que foda, né, né? É, a Lightning tá bem brava com o Bony Vels agora que ela sabe o que ele fez. E sim, assim que eu conversei com a menina lá em cima, né, eu fui dar uma passeada pra cidade pra saber se tinha quest nova. E cara, tem. Que loucura. Talbot. Ah, minha bola. Mano, não é possível. Estimada bola. Na primeira avenida perto da estação sul de Lusarian, Lightning encontra um menino que deixou sua bola cair em um telhado. Parece que Lightning pode alcançar o telhado usando uma parede de pedra próxima. Talvez ela pudesse pegar a bola pra mim. Mano, a gente pegou essa bola Tem uns 20 anos atrás, cara. Foi lá no começo, nos primeiros vídeos dessa série. E só agora eu peguei a quest da bola. Nossa, como é que eu não vi esse moleque aqui, véi? Meu bol, obrigado. Uau, você pode acelerar qualquer coisa, não é, você? O que você está fazendo aqui, todo por si mesmo? Eu estou esperando para o meu irmão. Ele é um bão-de-hunter. Ele gostou de combater um monstro realmente assustado que veio do caos. Ele foi para o matar com alguns amigos há um tempo. Ih, é os caras que morreram. Não, e já foram 5 dias. Isso é um longo tempo. Olha, eu sei que você está preocupado com ele, mas você tem que cuidar de você também. Isso não faria o seu irmão bem se você se morta aqui. Deve ser um daquele cara que morreu contra os autos. Ah, eu acho que a quest dele só liberou agora mesmo, então. Porque ele falou de 5 dias, gratidão de Talbot. Achei que era para continuar a quest dele, piloto de resgate. HP e força. Tá, conseguiu a bola. Mas a gente tem que achar o irmão dele, será? Estimada bola. Quando o Lighting devolve a bola a Tabo Talbot, ele explica que ela... Porque ela... Porque... Hã? Ele explica porque ela estava naquele lugar. Ah, é uma menina? Aparentemente o irmão de Talbot... Olha lá. De Talbot ou da Talbot... É, eu acho que é um menino eles erraram ali, né? O irmão de Talbot é o caçador de recompensas e era para eles se encontrar na área. Mas ele não é visto desde que saiu em uma missão para matar um monstro há 5 dias. Mas em troca da ajuda de Lighting, Talbot dá a ela uma de suas cartas colecionáveis. Um tesouro inestimável para um menino. Que carta é essa? Gratidão de Talbot. Uma preciosa carta colecionável com uma figura de uma amazona de cabelos cor-de-rosa. É a gente, né? Tá, então tem mais coisas para a gente fazer aqui. Pior que... Sabe o que é mais engraçado? Tem coisa para caramba fazer nos outros mapas, velho. Eu achei quest. Na hora que eu fui teleportando de mapa para mapa, já tinha quest na hora que eu chegava no mapa. Então, assim... Eu não sei se eu perdi alguma quest. Eu espero que não. Mas tem coisa para fazer ainda, sim. E aqui na Chocolina, se eu não me engano, tem coisa para a gente fazer também. Olha lá. Três quests. Globais, né? Mas ainda são quests, né? Obras viárias. Ah, de vias, né? A estrada principal que liga Luzerion à Wildlands foi fechada há muito tempo. Mas acabamos de receber permissão para reabri-la. Se você quer tanto viajar por ela, pode fazer as ondas. Eu entregarei a chave dos portões dos dois lados, em Luzerion e Wildlands. Você só precisa destrancá-los e me trazer as provas de que destrancou para eu libertar a passagem. Credencial de Luzerion. Credencial de Wildlands. Não tem esses itens. Que bizarro. Obras viárias 2. Porra, já tem a segunda quest? Nem completei a primeira. A estrada principal que conecta Wildlands e Dead Dunes esteve fechada. Mas acabamos de receber a permissão para abri-la de novo. Se você quer tanto usá-la, pode me ajudar. Preciso das chaves para abrir os portões de cada lado. Uma chave está perto dos escombros no Morro de Arias. A outra perto do farol do oásis. Traga-as aqui. Assim que as tiver encontrado. Entendi. Ah, isso aí eu já pedi. Uma arma e um escudinho. Gapéi Força e Magia. Obras viárias 3. Os superiores mandaram que as estradas que ligam Yusnan e Dead Dunes sejam reabertas. A guilda de comércio de Yusnan e os saqueadores do deserto assinaram um juramento de não contrabandear produtos proibidos. Então, Deus os ajude. Encontre o juramento dos comerciantes e o selo dos saqueadores e traga-os para mim. Dica. Verifique um dos santuários das tabuletas e a passagem subterrânea em Yusnan. Ah, já peguei. Que bom. Só o primeiro que eu não peguei? Caraca, como é que eu não peguei, mano? Lominsan Kutlas e Lominsan Skutcheon. Sei lá o resto. Oi, como é que eu pego isso aqui? Não sei se eu tenho que fechar. Tá. Lugerion e Wildlands. A estrada principal que liga Lugerion e Wildlands foi fechada há muito tempo. Entregarei a chave dos portões dos dois lados em Lugerion e Wildlands. Tá, eu tenho que ir aonde tá as passagens e lá ele vai me dar as chaves, é isso? Não entendi, velho. Eu entregarei... Tá, Lugerion e a gente tá aqui. A gente pode ir lá pra ver. Só tem um lugar pra passar aqui. Chave dos portões. Oxi. A rota de Wildlands para Dead Dunes está aberta. Novos produtos podem ser encontrados nas lojas de confecções de Wildlands. A rota de Dead Dunes para Yusnan está aberta. Novos produtos podem ser encontrados nas lojas de confecções de Yusnan. Tá, peraí que agora fiquei confuso. Aqui. A estrada que conecta Wildlands e Dead Dunes está aberta outra vez. Wildlands, as florestas e Dead Dunes o deserto. Eu sei onde é isso. Eu sei onde tá essa passagem. É aquela passagem provavelmente que a gente viu logo no comecinho que a gente entrou em Dead Dunes, né? Entre as duas regiões em vez de pegar o trem. Entendi, a gente pode andar. Legal. Será que a gente pode usar o Chococo agora pra passar de um lado pro outro? A estrada que conecta Yusnan e Dead Dunes está aberta de novo. Yusnan e Dead Dunes. O resto eu não lembro onde tá, cara. Eu nem sabia que tinha como conectar as duas. Ah, lembro sim! É aquele bem lá em cima, né? Isso é verdade. Verdade, verdade. Agora você pode andar entre as duas regiões. Tem que pegar o trem. Basta lembrar que contrabandear é estritamente proibido. Entendi. E vamos ver aqui no inventário que eu ganhei uma chave. Chave dos portões. Uma chave que pode ser usada para destrancar os portões entre Ligeria e Wildlands, tá? A gente tem que fazer isso, então. Saquei. Vamos usar um bom divino porque tem bastante coisa pra fazer que eu quero não perder nada esse dia. Isso é uma coisinha para a minha melhor amiga e gosta de ajudar os necessitados. É assim, claro. Me fira você. Ué? Tá, não tem mais nada aqui. Ah, me deu um item? Ah, na verdade, eu ganhei umas roupas, né? Deixa eu ver as roupas que eu ganhei. Ué? Ah, não. Não foi roupa que eu ganhei. Foi arma, né? Alma de Ladra. Aumenta a velocidade da barra BTC em 35 e o poder do Tudor em 5. Essa roupa não é boa, não? Ah, mas é leap in rush e evadir. Isso que é o problema, não é verdade. Mas a roupa é boa, sim. Vamos ver que arma que é que ela me deu. 420, cara. É forte. E aumenta a velocidade de BTC. Não teria uma passiva. E é uma arma bonita. Até combina com a minha roupa, né? Tem um tom de vermelho nela. Chique. Green Doll Sword. Maneira a espada também. 500 de magia, mas é porque eu tenho armas muito boas, né, velho? Então tá difícil de superar as armas que eu tenho. Ator do ar rápido, 75%. Essa daqui que eu ainda não entendi até agora, velho. O que é esse ator do ar rápido, 75%? Não consegui usar isso aqui nenhuma vez. Se é que tem como usar isso. Vamos ver o shield. O shield eu preciso trocar. Uh, esse shield vai ficar bonito com essa roupa, hein? Espero que seja bom. 2 mil de vida. Não, aumenta a velocidade de BTC e me dá defesa. Não é ruim, mas também não é bom, né, cara? Velho da velocidade de BTC vai diminuir um pouco. 240 de defesa, 700 de coisa. E esse aqui é forças. Poxa, esse escudo aqui seria pica pra ela, né? Eficaça da defesa. Não tenho defesa, cara. Tá. Não tem algum bagulho desses aqui. Corpete de floração, 50% de BTC. Ah, entendi. Pra quem não começa com menos de 50%. Chalé quentinho. Aumenta a velocidade de BTC em 5% quando defende um golpe físico depois de um ataque mágico. O golpe físico vai assumir o elemento do último ataque. Mas esse aqui é bom, na verdade, né? Só que precisa colocar golpe físico, né? Legal. Aumenta o número de ataques antes do combo de finalização, mas reduz o turnoamento. Pente de gaivota. Força e magia, custo BTC menos... Aumenta a resistência mágica, BTC menos... Aumenta a força em magia, isso é foda, né? Cura cruel. Diminui o HP máximo, mas restaura o HP a usar ataques debilitantes ou penalizantes. Resistência e status negativos. Magia mais 15, arranca Brave. Mas como é que tem que usar Heavy Slash, né? Por isso que é ruim, é verdade. Inclusive, eu queria trocar meus bagulhinhos, não queria? Vamos ver o que eu tenho de bom aqui. Olha! É verdade. Como é que faz para virar aqui? E aí? Pior que o chapéu de mago combinou bastante, né? Vamos deixar o chapéu de mago mesmo. Chocolina... Agora eu tenho que achar o irmão daquele menino, né? Verdade. Será que o irmão daquele menino é aquele cara que fica parado aqui, ó? Tem um cara aqui que eu não consigo conversar com ele até agora. Ah, mas é pior que ele só fica de noite ali, né, velho? Tem isso também. Eu acho que agora ele não tá aqui. Inclusive, deixa eu salvar, que o jogo tá dando umas lagadas meio estranhas ultimamente. Não sei porquê. Eu tô salvando do zero porque já alcancei o limite de saves. Eita. O cara fica aqui, ó. Mas ele não tá aqui porque não tá de noite ainda. Talvez eu tenha que esperar ficar de noite. Aí é foda. Renew. O que tá, ó? Vamos ver se eu só não tem nada aqui em cima. Oxi, travei. Não. É, eu vou ter que dar uma rodada por aqui pra ver se tem alguma coisa pra gente fazer, né? Eu acho que, na verdade, o que a gente tem que fazer É conversar com aquela menina que fica na ponte Onde Onde ela falou pra gente Ah, que deu uma quest dos altos pra nós Talvez seja isso Vou pegando os itenzinhos no primeiro caminho Será que Não é de por nada esses bagulhos, né? Dá até tristeza Ah, e o Daniel me falou, galera Que realmente não vai Nesse finalzinho aqui É basicamente só ir passando pra frente Porque realmente não tem muito o que a gente possa fazer Não vai ter uma missão principal Que isso? Ah, o Anubis! Não vai ter uma Uma missão principal pra gente fazer, por enquanto Ele não é fraco ou tá nada, né? Não tem nada a falar Então o negócio é enchei E andando, mesmo O cara é expanou Anubis bem aqui, né? Que bizarro E Anubis é o nome dele, né? Mas eu não lembro o nome do inimigo Bom, aqui não tem nada para a gente fazer, né? Ups, na real, o que eu tinha que fazer Era aqui Na verdade Aqui é a catedral Tá, vamos fazer o seguinte, galera, eu vou ir lá Tá? Já volto Aí, galera, parece que tem agora um ícone Ali, ó Tem um íconezinho agora para a gente fazer alguma coisa Usar a chave dos portões para destrancar e obter a prova Credencial de Luzarian Agora eu preciso ir para Luzarian Não Ixi Tem que ir para onde? Não, aqui Oh, porra Para onde mesmo? Que eu tenho que ir Wildlands, porra, lá em Wildlands Eu achei que era Yusna Caraca, aqui conecta É verdade Não, não, não Não quero enfrentar você não Agora eu só quero ter certeza absoluta De que não dá para conversar com o irmão daquele menino lá Então, antes de eu vazar Metê-lhe o vazare Na real, eu vou tentar conversar com a menina Que talvez seja a amiga Não estava explorando vocês Achei que nem tinha mais esses inimigos aqui Eu ia farmar esses carinhas aí Esses bichos para enfrentar os últimos deles Porém, aparentemente vai ter um momento Que eu vou conseguir fazer isso Sem precisar me preocupar muito em ficar farmando agora O Randolph decidiu não fazer nada com o assassino da família dele Tudo sabe bem o passado não pode ser do ciente Mas fico feliz que ele tem conseguido encontrar paz Ele merece ele Claro que eu não escrevo sobre isso Você não tem que me dizer duas vezes Não é bom, não é? Ainda bem, né? O Randolph decidiu fazer isso Aumentou, cara Não estava em 44 Aumentou para 48 Que loucura Acho que é por causa dos Anubis, né? Não é aqui, né? Por baixo Esses dedos são... Não Não tem Deixa eu travar o... O tempo Ô moço, vocês têm informação aí? Acho que você era um cara bem informado Solandra, é tu mesmo Esse aqui eu tô falando outra coisa E agora? Será que a gente tem que conversar com o... Opa Aqui, ó Será que a gente tem que conversar com o Bard? Pô, ela falou pra mim não procurar Porque vai acabar em lágrimas, mas... Eu quero procurar Eu quero procurar Ah, achei que ele ia falar alguma coisa Oh, presente Mais um éter Tem que ir bem melhor, né? Ok, esse Holy Water Vou lançar um éter aqui, mas... O que é que você quer? O que é que você quer? Você vai ter pagado. Um bom cêntrico que prioritiza a coletividade. Essas tachas são algo de um token de boa sorte para nós. Não importa qual de nós você vende. É tão escrachado assim. E eu diria que a ordem faz sentido, né? Calma aí, cara. Calma aí. O tempo ainda é precioso. Chocolina, tem alguma coisa nova pra nós? Só pra ter certeza, né? Não, tem não. Eu estou tão feliz. A Luca está aqui ainda. Acho que ela só vai embora depois de mim. Mas não faz sentido. Quer dizer, não sei. Eu lembro de ter vindo aqui seis horas e ela não está aí. Será que o cara está aqui? Não está aqui, cara. Eu nem sei se é ele. Esse que é o problema, né? Eu vou salvar aqui. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Eu gostaria de conhecer a bonita mulher. Trabalha. Bem-vindo ao nosso... Não sei se 19 horas ele vai estar ali, né? Pode ser que seja só às 20 ou talvez só à meia-noite, né? Vamos descobrir as esferas do dragão. Quero descobrir e encontrar... Não está aqui o Fiat da Punta. E se eu for lá conversar com o Tabot. Se é que ele está lá, né? Se é que ele não está... Bom, é pra ele estar lá, né? Tá, ele tá aqui ainda. Eu me pergunto quando ele vai... Meu irmão é um procurador de pão. Ele mata uma espécie muito assustada, mãe. Meu irmão é o mais forte doce. Mano, é tipo, um dos últimos caras que eu preciso conversar é o cara que tá ali, que eu nem consegui conversar até agora, então... Pra mim faz sentido ser ele, né? Mas pode ser que não seja. Nossa, será que ele só tá aqui depois da minha noite? Mano, não é possível, velho. Quer dizer, é possível? Eu só quero saber se é ele ou não. Se não foi ele, eu dou o load. Quer dizer, eu salvei? Eu salvei, né? Eu acho que sim. A cabeça tá meio bugada, eu acho que eu não salvei, não. É aquele cara ali, ó. Ah, mas não é ele. Merda. Vou fazer o seguinte, eu vou... Dar uma rodada. Se eu não achar ele, o irmão dele, ou seja lá quem que eu tiver que conversar, eu vou dar load e vou vazar daqui e vou ir pra outro lugar. Bom, galera, eu não achei nada. Eu procurei o irmão dele, dei a volta da cidade inteira, não achei o irmão e não achei ninguém que falasse do irmão. Então vamos explorar aqui em Yuzna. Porque eu sei que tem coisa pra gente fazer aqui. Tem aqui com a chucolina. Poção da Juventude Neste mundo, ninguém envelhece. No entanto, não há ninguém que fique mais jovem. Crianças continuam crianças, jovens permanecem jovens e os velhos e fermos permanecem dessa maneira. Séculos após século. Eu dediquei minha vida a descobrir uma poção da juventude e acho que posso estar perto. A nova receita que desenvolvi requer o olho de um ciclope. Infelizmente, não é fácil achar isso. Ah, eu tenho 10 aqui. E feitiço por feitiço, 3 estrelas. Máquinas e feitiçadas fazem muito tumulto pela nossa cidade e na arena de batalhas. Construída com métodos alquímicos arcanos, elas foram feitas para nos proteger de monstros, mas agora elas mesmas mostram-se uma ameaça mais grave. A alquimia não consegue controlá-las. A nossa única esperança é construir uma máquina ainda mais poderosa, mas para isso devemos ter muitos rolamentos radiais, do tipo usado em... Oplites. Eu preciso de 30, eu só tenho 20. Caraca. Putz, deve ser aquele robôzinho verde lá que eu não gosto de matar porque ele é chatão. Mais um. O que buscadores buscam? 3 estrelas também. A síntese da vida é um dos sonhos da alquimia, e por vários anos eu a busco. Aos quatro cantos do planeta eu estive, e com estas minhas mãos coletei minérios raros, ossos de monstros e fungos mortais. Agora eu só preciso de mais dois ingredientes, escamas de uns altes e óleos de ciclope. Quando eu os tiver, minha pesquisa finalmente dará frutos. Escama de dragão eu tenho três? Nossa, só tenho três. Os olhos de ciclope eu tenho. Pô, pior que... Ah, será que os altes é os altes vermelhos que tem aqui? Que só tem aqui? Pode ser, porque eu matei poucos dele, né? Quatro de orações. Poção da juventude. É isso, o olho do ciclope. Obrigado, benfeitor desconhecido. O ciclope é uma criatura do caos. Acredito que o caos em seu globo ocular será o catalisador perfeito para a minha nova opção. Claro, ainda há muito trabalho a ser feito antes que eu possa declarar um sucesso, mas sei que estou a um passo mais próximo de descobrir a fonte da juventude. Tá bom. É, você não tem muito tempo não, viu? Deixa eu ver qual que é os altes. Criatura selvagem. Será que é a criatura selvagem? Os altes. É, é o vermelhinho. Vou matei pouquíssimo dele mesmo, né? Cara, não tenho todas as informações de você, mas como é que eu vou ter mais informações se você está em instinto? E o Gurangat também. Algum? Eu peguei. Ó, nem o Gremlin. Pô, mas aí como é que faz? Mini Flan. E como é que faz? Não vai, né? Não faz. Só chora, meu querido. Então tá bom. Pelo visto eu vou ter que farmar inimigos, né? Os robozinhos lá. Não tem mais nenhuma missão. A gente ficou ali. Os robozinhos e os altes vermelhos que tem lá dentro do... Do palácio, né? Porra, mó saco. Tem que ir lá longe, ó. Tem que ter o que fazer, né? Vambora. Deixa eu salvar antes de ir, né? Aqui na confecção, será que tem coisa nova pra gente comprar? Tem, é verdade. Procuradora. BTC padrão 0, BTC padrão 70%. Fate por estilo. Lança Fate se mudar de estilo quando o BTC for 10 ou menos. Isso aqui é interessante. Defesa nível 3. Um traje perfeitamente adequado para trocar para outros estilos. Trocar dele para outro estilo. A barra de BTC estiver baixa, lançará Fate. Fortalecendo ataques mágicos. Vou comprar isso aqui só pra deixar comigo. Até que é uma roupinha estilosa, né? Almirante. Olha. Um traje perfeitamente adequado para trocar para outros estilos. Trocar dele para outro quando a barra de BTC estiver baixa. Lançará Brave, fortalecendo ataques físicos. Interessante. Isso aqui eu já tinha. Flame Spark e Ice Storm. É verdade, né? BTC 50 mais 30. Momento doce. Aumenta o dano quando você atingir uma fraqueza. Roupinha bonitinha. Almirante faz o que mesmo? Defesa level 3. BTC. Lança Brave, depois estilo. Tá. Eu vou pegar única e exclusivamente porque se tiver uma oportunidade isso aí ser bom, eu uso. Bom, galera. Consegui. Farmei os outs. Farmei o bichinho amarelo. Não era o robô verde. Era o bicho. Era o robô amarelo. E eu tava farmando o verde em vez de olhar qual que era o robô que era que eu tinha que matar, velho. Ai, Jesus amado. Mas pelo menos a gente conseguiu, né? Tá tudo certo. Ó, tem exatamente 10 escamas. E eu preciso só de 5. E 12 do Ciclope ali, que eu já tinha, na verdade, né? Mas enfim, tudo bem. Matei mais alguns porque eu fui obrigado, na verdade, a matar, né? Chapéu Profético. Barba de Santo. 30 de HP, 4 de força, 2 de magia. É meio bosta, né? Mas tá bom também, né? Tá bom. A gente tem que fazer isso aqui. Lâmpada. Guitarra azul. Tem mais quest pra fazer, será? Tem. O Lamento Radial. É isso aí que eu tava farmando agora. Tipo, farmando sem saber o que eu tava farmando. Bobina de Ether tem o 38, graças a Deus. E Gelatina Transparente tem 31. Nossa, tá no limite. A criação de vida suprema sempre foi o sonho dos alquimistas em todos os lugares. Construir uma máquina enfeitiçada gigante, moldada em forjas construídas pelos homens. E apenas por eles. Uma vida que ultrapasse até mesmo aquelas maravilhas do trabalho divino, os falsi. Esse é o objetivo. Alguns de nós da sociedade alquímica acreditam que estamos à beira de transformar o sonho em realidade. Só nos faltam alguns ingredientes essenciais. Espero que seja a última missão, porque eu não tenho mais nada. Vou ter que farmar tudo de novo. Ué? Ah, não. Pera. Eu não tava farmando o rolamento de radial agora mesmo? Ô, caceta. Eu... Não era. Não é possível que eu tenha dois. Eu aprendi o meu segredo. Sim, é isso aí. Jôko, bôko. De quem que é esse rolamento radial, véi? Algumas igrejas... Ah, acredita... Peraí. Alguns de nós da sociedade alquímica acreditam que estamos à beira de... Tá. Tem que ver por item, né? O que os buscadores buscam? Sim, sim, enfim. Estamos numa vida homúnculo para trazer de volta a minha querida filha Luluda. Caraca. Desde que você foi engolida pelo caos, eu desindiquei o meu ser ao seu renascimento. E agora vive outra vez. O seu corpo é massivo e revestido de escamas carmesim. Seus olhos são vermelhos como sangue. Cada parte de você é a forma de um monstro. E ainda assim, você é inconfundível. Inegavelmente, a minha filha. Caraca. Que bizarro. Feitiço por feitiço. Temos rolamentos suficientes agora. Rolamento radial. Nossa, é isso aí que eu vou ter que farmar, cara. Porra. Temos rolamentos suficientes agora. Podemos montar as nossas máquinas enfeitiçadas e posicionadas para autômatos que nos ameaçam. Mas isso seria sábio. Mas isso seria sábio? Se essas novas máquinas se voltarem contra nós, assim como as antigas fizeram, não estamos em perigo ainda maior? Deveríamos pensar bastante antes de soltar as nossas novas armas na cidade. É, com certeza. Mano, certeza que eu vou ter que destruir de novo essas armas aí. Eu já tive que destruir uma que eles enfeitiçaram, né? Eu tenho que farmar mais bobina. É aquele bicho lá, né, velho? Banco de dados. Peraí, deixa eu só ter certeza antes que eu vá farmar uma coisa errada de novo, né? Não, o que eu tô fazendo? Aqui, quadro de orações. Bobina radial, tá? Bobina radial é exatamente o que eu acabei de farmar. Não, rolamento radial, olha aí, ó. Bobina radial é outra parada. Gelatina transparente. Gertrude, bobina do motor, não é isso. Bobina de Aether, fatal sweep, beating down. Ah, esse aqui é aquele bicho possuído, né? Tá, Desmond. Dreadnought? Óleo de máquina? Não. Ah, ele dropou uma letite de ouro pra mim já. Proto-Florian, chip MA, pulseira anti-raio, flame-sparka, maletite de platina. Proto-Florian, chame-sparka, maletite de batina. Proto-Florian, chame-sparka, maletite de batina. Vidro líquido, não é esse cara Olho do Ciclop, Charge Strike, Magnetic, Demon's Mace Capuz Preta, Surge, ele não grupou o Surge pra mim Ous Quebrado Pedaço de vaso Não faz sentido Criatura Selvagem, Inimigo Pequeno Porte Rolamento Radial Não é Rolamento Radial? Ilustrador de Escudo, ele me droga É Bobina Radial, né? Bobina de Aether Fiquei confuso agora Eu tenho dois, ó, Bobina de Aether eu tenho bastante, Gelatina Não, Rolamento Radial, cara Muito boa, que Bobina Radial É o Rolamento Radial mesmo É o... Tomaram o rabo, cara Eu estou confuso Eu estava farmando tudo errado até agora Estou puto já com esse jogo de desgramento Criatura Selvagem não, Criatura Adificial está aqui É esse aqui, né? Rolamento Radial, beleza Vou lá farmar, já volto já Bom, eu acho que farmamos tudo o que precisava, né? Eu acho Meu Deus, que sacrifício Uma hora e meia de gravação E eu não progredi nada Só fiz umas meçãozinhas meia boca 1600 de Gil Aureola de Darkorda Hélice Vermelha Mais um Aether E o Aether foi pra onde? Perdi ele, né? Tira o refresher? Não Calma o guarda high potion E tem mais coisa aí pra fazer ou, Chocolina? Não, acabou Bom, fizemos tudo o que tinha pra fazer aqui, né? Agora a gente vai para... Vamos ler primeiro aqui, né? Desejo Derradeiro Agora nós temos a chave para fazer o nosso sonho virar realidade A hora de completarmos o grande projeto que nós e nossos antepassados trabalhamos por vários séculos chegou Uma vez completado estaremos livres do falci e de uma vez por todas A humanidade superou os deuses O momento está quase sobre nós Mais um ano Mais um ano? Você não tem mais um ano Só tem mais uns quatro dias Isso é tudo que precisamos e seremos invencíveis Então, perdeu já Perdeu Vambora daqui Perdeu transportar para... Wildland? Será? Eu acho que é Wildland, né? Vamos vir para a aldeia Jad? Jagad? Jahad? Não, vamos vir para a estação É, porque a gente tem que conversar com a Chocolina a ver se tem quest Tá certo Recusando salvação Caius balada Cometeu uma atrocidade terrível demais para uma pessoa viver em paz com isso Ele não pode aceitar o destino de E.U. As pobres e violentas Foda-se Eu já li isso aí já Eita, acabou o bagulho Cronostasiei Que isso? O que está acontecendo aqui no canopas? Muita estranha Eu nunca ouvi de nada assim antes Já fugia isso Caralho, que música da hora Olha quem tá aqui Eita com uma quest na cabeça Vamos falar com ele O anjo de Valhalla recuperou-se totalmente Ué, ele não fala comigo Como é que eu vou saber qual é a quest dele Eles falaram alguma coisa da fazenda Canopus Vamos lá Mais primeiro Mais inteligência menos força Eu inventei uma nova armadilha revolucionária para impulsionar a efetividade da nossa caça a monstros O design está completo, mas eu preciso de materiais melhores e mais fortes Especificamente uma presa sinistra da mandíbula de um Reaver Ela tem bastante Ela tem que estar em boa condição E presas assim são difíceis de encontrar Tenho 30 só, amigão Bigode de Shogun Barba de Ministro Parece que tem uma poção Asa de morcego Pena de galinha Uma oração a uma deusa Três estrelas Nós, servos da deusa Desejamos apenas viver em harmonia com o mundo E então morrer assim como a natureza pretende A menos que a natureza queira que sejamos comidos vivos por monstros Esse é um destino que preferíamos evitar Monstros do caos estão rodando Rondando a terra E ameaçando nosso modo de vida Oramos para que um servo da deusa livre-nos dos Reavers E dos Aster Protoflarians Sabe o que é mais engraçado? Eu já me livrei deles mesmo Por incrível que pareça Matei todos que tinha Asas de Sif E marca de Behemoth Sim, porque os Reavers que eles chamam aqui No outro jogo é Behemoth o nome dele, né? Deixa eu só ler aqui antes Mais inteligência menos força Exatamente o que eu precisava Agora posso terminar a nova A minha nova armadilha E fazer a caça mais segura e fácil do que nunca Desde os primórdios da humanidade Os homens têm lutado para aperfeiçoar os instrumentos de caça Nós treinamos chocobos para serem nossas montarias Desenvolvemos nossas armas E inventamos novas armadilhas Com nossa destreza e inteligência Nós escalamos até o topo da cadeia alimentar Beleza E cadê o outro? Aqui Uma oração a uma deusa Os monstros estão destruídos E podemos voltar a nossas vidas tranquilas de contemplação Não, a nossas vidas de tranquila contemplação Será que a deusa lá em Valhalla Ouviu as nossas preces? Será que ela continua viva? Ela olha por nós? Mesmo agora? Eu não lembro o que eu queria ver na real Ah, eu consegui essa roupa Super chamativa, né? Mas parece ser boa Essa arma é bem bonita Ah, isso aqui eu queria ver Uma marca de vitalidade vista e esculpida sobre ombros dos berremotes Entendi Ah, as asinhas chique A barba Tem descrição Uma hélice que não o ajuda a voar Mas ainda é muito bonita Um bigode grosso e volumoso Simbolizando a força incontrolável Uma barba falsa Que lhe permite sentir o peso De ser responsável Por uma ação inteira Um instrumento com som suave Suave Tá Mas nada Então tá bom, vambora Vamos que temos que salvar a fazenda Você soube? Não, o que? O que? É cobertor de luz de caos Os vingadores conseguem fugir a sua segurança Mas, assim que o caos permanece Eles não conseguem Entendi Agora já sei o que você falou Mais uma vez Os vingadores ainda estão vivos Quem eu poderia ter visto? Mas eu já fui lá E não achei ele Por isso que eu fico puto Flor da alma lunar Por que eu tô pegando isso? Sei lá Cadê o... Oh Olha o tamanho do bagulho Tô com 10 mil de vida Que bonito Que bonito Vida pra cacete, né? Rapaz Vocês dois A galera correndo Ué, mas O que é isso? São os chocobos Os que eu estou tratando Eles estão dentro do caos Eu tenho que lê-los para a segurança Docter, é muito tarde Todos os vingadores conseguem sair, ok? Sim Todo mundo se acreditou Excepto os chocobos Eles estavam muito lentos Eu vi algo Eles são lentos, ô louco Ah, eu já sei o que é Ah, eu já sei o que é Chocobo eater Ah, e o Daniel falou, cara Que ia ter uma missão Que ia ter que matar um chocobo eater Dentro de uma infusão de caos Não, não, não Não é tarde demais, não Calma aí Carai, que merda, mané Ah, a gente vai salvar o Odin, será? Se a gente fizesse a quest Porque a quest que ele está pedindo Para a gente fazer é o Odin, né? O Odin, no caso O chocobo branco Viver no caos As fazendas canopos Foram engolidas Por uma infusão de caos Os aldeões são forçados A abandonar seu lar Abandonando os chocobos Que estavam sob seus cuidadosos Sob os cuidados De Dodor Gizar Odin Em sua encarnação Como anjo de Valhalla Grita conforme salta no caos Para ajudar seus amigos Que estão presos Lá dentro Seu inimigo mortal Aguarda O temido chocobo eater E agora é que a É aqui que a Mãe chora e a criança não vê Eu acho que eu estou preparado Para essa luta, galera Mas pode ser que Algo ou alguém Algo ou alguém Não dá para pegar ele por trás Ele está me vendo Ai Meu Deus Ah, mas eu tenho a ajuda Do chocobo Ah, não Mas assim Vai ser difícil pra caralho Como é que fazer Ataques físicos Não lembro Como é que Quebra ele Não, caralho Nossa, perdi mó Quebrei já Nossa, já quebrei a defesa dele É muito fácil quebrar Mas isso não foi muito bom não Porque agora eu preciso Carregar meus bagulhos Preciso que ele fique Precisa pegar os buffs dele Ah, é ele me buffou Preciso que ele se buff Mas ele não perdeu muita vida Acho que é por isso Magia é melhor Ai, eu rebentei Ele não está apanhando tanto Está vendo Não sei por que Exatamente ele não está apanhando tanto Ele não perdeu as defesas dele ainda Por mais que ele esteja com o negócio ali Ele não perdeu Olha lá É isso aí que eu queria que ele tivesse feito Demorou só um pouco Vou cozinhá-los Nossa Não Morri Mas dá para mim usar o Arise Não é? Satisfeito? Como assim? Como assim? Ai Vamos fazer Não Ah, apanhei? Ele perdeu os buffs Que cacete Agora ele pegou os buffs de volta Meu Deus Meu Deus Eu não estava apertando para defender Au Defendi para caralho Morri Olha lá Será que ele vai perder os buffs de novo? Eu queria só pegar o buff Isso Peguei mais um Boa E aí E aí E aí Não Ana Beleza, foi uma luta bem feia, mas deu pra vencer, né? 4.000 de gold. Imagina se fosse o último Chocobo Eater, porra. Ah, eles morreram. Desculpe, eu não conseguia fazer isso, eu não conseguia salvar seus amigos. Eu posso fazer isso. Deixe-me prestar por eles, não é um substituto para a salvação, mas pelo menos, talvez eu possa dar paz. Odin! Meu amigo, você tem que saber, eu sou poderosa. Eu não conseguia salvar todas as souls que se tornam para a salvação. Com cada falha, eu cresci mais despondente. Mas mesmo com o meu desespero, eu continuo a lutar. O bonde que tivemos, ele transcende centrais. Não importa o quanto mudamos, eu sempre senti sua força. Mesmo com as minhas horas mais escuras, você me fez forte. Mano. Gung Red, Chief Jorgin. O médico me disse hoje que minha aprendizagem está terminando. Ele disse que eu não tenho nada mais para lutar. Ele ainda me chama 7, mas não é que isso me importe. O melhor médico do mundo. Ele foi um homem difícil para trabalhar, mas... Quando eu não consigo morrer, eu vou morrer. Tem itens novos aqui. Thunder... Plus, Blizzard Plus. O que será que é esse Thunder Blizzard Plus? É que está no level máximo. Eu tenho que comprar para saber. Vou comprar. Expert e Stilist. Obtém 30 diferenças e Garby. Sei lá o que porra é essa. Aero Plus. Magia mais 80. Magia mais 10%. Cara, é bem roubada essas roupas da real, né? Só que são magias simplistas pra caramba, né? Tipo, bem simplisonas. Se fosse a Aeroa Plus, Tandara Plus... Aí seria foda. Fira e Blizzara. Aí, ó. Veio o que eu acabei de pedir. Mas esse daqui começa com 50% do BTC. BTC por vitória. Restar um pouco de BTC após derrotar um inimigo. Não é horrível, né? Um traje que permite que quem investe restaure um pouco da barra de BTC a cada inimigo derrotado. Meu tono. Um traje que restaure uma pequena quantidade de barra de BTC sempre que o inimigo é atordoado. Hum, isso aqui é interessante. Justiça Oculta. Já tinha isso? 30% do BTC. 70% do BTC. Magia mais 250. Flame Spark. Um traje que domina diversos elementos contendo Flame Spark. Aumenta a magia de Ken Veste. 250 de magia. É muita magia, né? Esse aqui me dá BTC Autor do Ar. 30% de BTC padrão. Tandara. Que é excelente, né? Porque o meu tá level 3 também. E a Aeroa. O meu também tá level 3. É uma boa maneira, né? Fira e Blizzara. É, o meu Fira tá level 3 por causa da minha roupa, né? Mas o Blizzara não tá level 3, tá level 2. É que eu vou manter o Tandara no level 3. Mas eu acho que o melhor dos 3 é esse aqui, né? Que dá 250 de magia. Aumenta pra caralho a magia. E me dá um Flame Strike. Flame Spark. Que é fogo e... O problema é que é fogo e mais alguma coisa, né? Isso aqui é foda. Eu não for fraco contra tudo. Tô lascado contra os dois, né? Mas depois a gente vê isso aí. E aí... Vá embora. Eu tenho que comprar um Paranauêzinho aqui. Mega Remedy. Fênix down. Sobrou pra comprar, né? Cinco Ethers. Foda. E eles estão mortos. Olha só! Eu não estou aqui. Se tivéssemos para ir para outro lugar. Canopus Farms é mais que apenas uma coleção de bairros no meio da vida. É sobre as amigas, as amigas. E, achas o que? Você é parte da história agora também. Você salvou a nossa cidade e isso é um de nós. Se você precisar de um lugar para se arrumar, você sempre encontra uma convidada aqui. Eu disse isso antes, eu tenho certeza, mas eu vou dizer isso novamente. Bem, de novo. Bem, de novo. Bem, de novo. Bem, de novo. Estou muito tempo que você quiser. Você está gostando de eles? Você lembra da criação de wildlands que eu te ensinhei? Ei, que a natureza é a vida. Vamos lá. Vamos lá, gente já conversou. Obrigado por tudo. A flor é também seguro. Qualquer vez que você quer crescer mais. Vamos pegar aqui. Nossa, é legal. Lentona para pegar. Olha lá. Os outros dois não floresceram. E não deixou pegar. Wtf. Eu não tinha plantado. Como assim? Viver no caos. Juntos, Lightning e Odin derrotaram Chocobo Ither. Porém, é tarde demais para os chocobos que foram aniquilados por seu inimigo mortal. Odin chora para os céus como se estivesse chamando por seus companheiros mortos. É aí que Lightning tem uma visão da antiga versão do Chocobo. O leal companheiro que permaneceu ao lado dela em inúmeras batalhas. Triste, né? A gente não conseguiu salvar os bichinhos. Vamos dar uma Chronos Tastes. Vamos salvar o joguinho. E continuaremos no próximo vídeo. Porque está dando duas horas de gravação aqui. Para vocês não deve ter tanto tempo assim. Mas enfim. Eu tenho que continuar no próximo episódio certinho. Muito obrigado. Valeu, falou. Espero vocês no próximo vídeo. E fui!